O programa pode ser consultado na página de Biblioteca Nacional bn.cv Pintora Nela Barbosa tem essa nova exposição na Assembleia Nacional na Praia. O Centro Cultural de Mindelo apresenta a Mica de Naia Feste para marcar Dia Mundial de Poesia, 21 de março, esta quinta-feira ali. Começa a exposição de desenhos de Bento Oliveira, 6h30 de tarde. O Centro Cultural de Mindelo é o Prêmio de Mérito Teatral 2024, atribuído para a Associação de Teatro Mindelact. No município de Santa Cruz tem uma feira de música tradicional, esta quinta-feira ali, para sete horas de noite, na Porto Acima. E sexta-feira ali, Grupo de Teatro Juventude Marchant apresenta a nova versão de peça que torna-se com cheiro no país inteiro, Problema de Família 2. Quinta-feira ali, no Palácio de Cultura, na Praia, para sete horas de noite, tem show feito na África. E na Centro Cultural Norberto Tavares, na Somada, te acontecer sábado ali, um workshop de teatro com Gil Moreira. Sexta-feira tem Hélder Cardoso, te abri-se a exposição de pintura na Centro Cachás, na cidade de Pedra Badejo, Santa Cruz. Dia 27 de março, é Via Amado, te apresenta a exposição de pintura, Rego, Trança, Bocaminho de Volta, na Palácio de Cultura, Praia. Terça-feira, dia 26, tem apresentação de livros Gestão de Mulheres, de Além desse Medo, na Passos de Conselho de Espargos, na Sala. Dia 27 de março, quarta-feira, que tá bem, Maira Andrade, tá cantando Riencanto, na Assembleia Nacional, na Praia, para oito horas e meio de noite. Maira Andrade, tá cantando Riencanto, na Sala.